Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma resenha aqui no canal que é a linha de maracujá e mirtilo da Novex Eu mostrei lá no meu insta já faz um tempinho né, que eu iria testar essa linha, que eu iria testar a linha de colágeno Que eu também trouxe a resenha aqui no canal Então como vocês escolheram a de colágeno pra aparecer aqui primeiro né Então já apareceu a de colágeno, hoje eu vim aqui com a de maracujá Testei a linha completa e vou falar pra vocês tudo o que eu achei Essa é uma linha indicada pra todos os tipos de cabelo e ela é ideal pra cabelos ressecados e com frizz tá Por isso que me chamou a atenção, eu quis testar essa linha O meu cabelo é um cabelo que geralmente fica ressecado, é um cabelo que tem frizz E como essa linha tem um precinho camarada né, decidi testar a linha toda pra poder falar pra vocês o que eu achei Essa é uma linha liberada, uma linha vegana, não testada em animais Essa é uma linha superfood e é a que eles falam aqui ó Superfoods são alimentos com alta densidade nutricional Ou seja, fornece muito mais nutrientes do que os alimentos comuns E possuem baixo teor calórico No tratamento dos cabelos os superfoods podem auxiliar em diversos aspectos conforme suas particularidades Mas tem em comum altas taxas antioxidantes que combatem os radicais livres e o envelhecimento precoce das células Vou começar então aqui pelo shampoo O shampoo vem numa embalagem de 300ml Aqui é uma linha de maracujá e mirtilo né, que é o blueberry E o maracujá ele é rico em vitamina C e do complexo B também Auxilia no controle de oleosidade, promovendo a saúde do couro cabeludo e hidratação O mirtilo, blueberry, ele é rico em antioxidantes, prevendo envelhecimento precoce Limpa sem ressecar, trazendo leveza e maciez aos fios Eu comprei essa linha principalmente com a proposta de ressecamento, de combater ressecamento e frizz E depois também que eu tinha visto aqui que ela controla a oleosidade O meu cabelo ele é seco Porém ele é um pouquinho oleoso aqui na raiz Nada assim muito oleoso Acho que ele já foi mais oleoso Hoje em dia ele não é tão oleoso Eu até já contei aqui no canal e algumas vezes Que eu notei uma diminuição da oleosidade no meu couro cabeludo Depois que eu parei de comer carne Faz 4 anos que eu não como carnes Então sim, eu notei essa oleosidade diminuindo aos poucos Depois que eu parei Eu não sei se tem relação com isso Se não tem nada a ver, tá gente? Mas eu notei uma melhora na oleosidade do meu couro cabeludo O resto, comprimento e pontos sempre foram secos Nunca foram oleosas Então eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo de usar Esse shampoo com controle de oleosidade E ressecar Mas o que ele também promete limpar sem ressecar Então, né? Testei mesmo assim O shampoo ele é meio transparente Bem parecido com o de colágeno Porém ele não resseca o cabelo, gente Logo quando eu usei Eu senti que o meu cabelo não resseca Como eu falei pra vocês já também A gente sente, né? Quando o shampoo vai ressecar o cabelo Logo ali que a gente tá usando Que a gente vai sentindo o cabelo ficando áspero ali na nossa mão E eu não senti nada com esse shampoo, tá gente? Não senti meu cabelo ressecando com o shampoo O shampoo não contém sulfato Não contém parabenos Nem silicone E nem petrolatos Eu amei porque eu amo cheiro de maracujá Mousse de maracujá Suco de maracujá Gente, eu amo Então eu gostei bastante desse cheiro Vindo aqui pra parte que eu mais gosto em todo tratamento Que é a máscara Eu comprei essa máscara de 400 gramas, né? Tem a versão de 1kg também Inclusive um pouquinho antes de eu começar a gravar esse vídeo Eu entrei de novo no site da Embelece Que foi onde eu comprei E eu vi que a máscara de 400 gramas Estava indisponível no site Então não sei até quando Estava disponível lá a máscara de 1kg A linha toda com a máscara de 1kg Ela tava por 50 reais Eu achei sim bem barato A linha completa Shampoo, condicionador, creme de pentear Máscara de 1kg Todinha por 50 reais Essa máscara aqui É uma máscara também muito cheirosa, né? Eu tenho maria de abrir e cheirar aqui Ela é uma máscara não muito consistente Achei a consistência dela também bem parecida com a de colágeno, ó Ela não vem rápido Mas se eu ficar sacudindo aqui Ela vem Aí eu faço bagunça como eu sempre faço, tá? Então nem vou ficar sacudindo aqui, ó Mas ela tem uma consistência bem boa, ó Não derramo com muita facilidade Agora que eu tô chegando aqui Acho que eu não vou deixar ela chegar, não Ela é uma máscara de hidratação, tá, gente? Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Eu fiquei muito tempo sem usar Novex E quando eu usava não tinha essas informações Agora tem, ó Aqui tá o H, né? Uma máscara de hidratação Age aqui em 3 minutos Que eu estou amando nessas máscaras que agem em 3 minutos Máscara liberada também Ela não contém sulfato, nem parabenos Nem silicone, nem petrolatos Uma coisa que aqui também fala Ela tem o pH de 3,4, né? Como eu falei pra vocês Fiz um vídeo só falando sobre o pH Né? Um pH bem baixinho Já um pH mais ácido Então já sela as cutículas Não tendo a necessidade de usar um condicionador Eu uso porque eu gosto Mas não tem necessidade de usar Você usa somente se quiser ali Um cabelo ainda com mais emoliência Enfim, gente Mas não tem necessidade, tá? E aqui fala que após lavar os cabelos, né? Tira ali o excesso com a toalha Passa a máscara enluvando os fios Deixa agir por 3 minutos E enxague o que fala Deixa agir por 3 minutinhos Enxague e aplique o tratamento condicionante Da Novex Aqui eles falam pra poder usar o condicionador Mas caso você não queira usar Não tem problema Que só a máscara vai selar as cutículas Depois que eu usei a máscara Enxaguei a máscara Usei o condicionador O condicionador tem uma consistência assim Ui! Ui! Ai meu Deus Bem cremosinha Cheiro maravilhoso E viu o condicionador é igualzinho a máscara? Que nem? Igualzinho que nem? Não, gente O condicionador ele tem alguns ingredientes Que eu notei que não tem na máscara Um deles é o óleo de rícino Que tá aqui, ó Castor oil Então assim Tem alguns ingredientezinhos aqui Que não tem na máscara Tá? O condicionador também vem em uma embalagem de 300 gramas E que continue assim, gente Vejo muitas marcas aí diminuindo a quantidade de condicionador Novex não diminua, tá? É importante vocês terem o mesmo tamanho do shampoo Quem já viu os últimos vídeos já sabe o que eu tô falando Então utilizei aqui o condicionador Deixei agir por um minuto, tá? Condicionador liberado também Pra finalizar, utilizei o creme de pentear também Esse creme pra pentear também liberado Ele não contém proteção térmica, tá, gente? Se você usa secador, se você usa chapinha Você precisa utilizar, tá? Além dele, um protetor térmico Como eu falei pra vocês Eu gosto, né? De finalizadores, creme de pentear Livins em creme Porque meu cabelo é bastante seco Apesar de ser cremozinho Ele tem uma textura leve Não senti que ele pesou nada, nada, nada No meu cabelo Inclusive essa linha toda não pesou nada No meu cabelo Então eu utilizei Gostei bastante também do creme de pentear E o creme também vem numa embalagem de 300ml Bom, vamos agora aqui pras nossas considerações, né? Dessa linha toda É uma linha que promete hidratação Que promete eliminar o frizz Aqui mesmo eles falam Frizz e ressecamento Mata a sede dos seus cabelos Meu cabelo que é o deserto do Saara, né? Eu preciso dessa hidratação Preciso matar a sede sempre aí do meu cabelo Eu senti uma melhora sim muito grande no frizz O meu cabelo no geral ele tem um frizz Ó, eu senti que ele hidratou bem Meu cabelo ele fica bem soltinho Quando tá bem hidratado, né? Então ele fica mais soltinho Na etapa de hidratação do meu cronograma Então eu senti sim Que deu uma boa reduzida no frizz No ressecamento também Ele deu uma melhora muito grande no ressecamento Tinha ficado com medo De ele não fazer grande efeito no meu cabelo Eu senti sim uma hidratação Uma hidratação sem peso nenhum Uma hidratação leve Essa linha de fato me surpreendeu Porque eu esperava muito menos dela E pelo fato dela controlar a oleosidade Então eu falei assim Ah, não vai fazer uma grande hidratação no meu cabelo Mas fez sim uma boa hidratação Gostei do efeito, né? Como eu falei no começo do vídeo Essa é uma linha ideal pra cabelos ressecados e com frizz Então ela cumpriu muito bem o papel dela E eu gostei bastante, tá? Do efeito no meu cabelo Então super recomendo, super aprovada Na minha opinião, uma das melhores máscaras da Novex Que eu já testei até hoje Essa junto com a colágeno Porque eu gostei muito daquela de colágeno também Fazia bastante tempo que eu não usava a Novex Voltei a usar, né? Agora E eu já usei várias máscaras da Novex Se vocês irem lá pros meus vídeos Lá de 2015 Vocês vão ver eu usando Vão ver eu indicando também a Novex Então tá de parabéns essa linha aí Deixa o seu likezinho se gostaram Se eu esqueci de falar alguma coisa Deixa aqui embaixo Vou tacar esse ponto pra vocês Se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades Me deixar feliz Me acompanha lá no Insta Que é Vivi Rodrigues Oficial Mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau